Oi gente, tudo bem? Agora estamos aqui no Shopping Totalbras, no piso G1, tá bom? Pra você chegar aqui no piso G1, você pode vir pela rampa, que é ali na primeira entrada, ou você pode vir diretamente pelo elevador, tá bom? Hoje nós vamos falar aqui pra você que tá precisando de utensílios pra sua loja ou até mesmo pra sua casa, né? Porque cabide a gente não pode faltar, não é mesmo? Então eu já vou falar pra você se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações. Agora vamos começar aqui mostrando pra vocês os preços aqui dos cabides, que ela tá com uns preços muito bons, hein gente? Cabide preto, ó, dúzia, R$7,00. Precinho tá top, né Lívia? Tá. Deixa eu ver aqui, ó. Esse daqui, ó, que é o de argola. Esse aqui ele tem aquela pegada aqui pra você prender a peça e tem aqui a argola. Esse aqui é a dúzia, vai sair R$12,00, vai ser bem útil pra você colocar aquelas peças mais sofisticadas, né? Tem também aqui, ó, o de acrílico. Esse aqui é deixar mais fashionista. Esse aqui sai R$18,00 a dúzia. E nós também temos aqui assim, ó, que é esse daqui que é o mais grosso, que sai de R$30,00 a dúzia que é o cabide, que tem o gancho, que é esse gancho aqui, ó, deixa eu mostrar lá de trás. A gente também, ó, já tá tudo vendido aqui, amiga. E as poltronas? Quanto que é? Quanto que é? Cinco? Hã? Cem reais? Olha, cem reais, gente, essas aqui de pendinho, mas dá pra você ver aqui, ó, vendida, 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 vendida. Tua vendida, mas ela falou que tem no estoque, tá? Deixa eu mostrar. Essas daqui não vendeu ainda, né, amiga? Pronto. Já vou falar pra você que você quer fazer essa encomenda. Tá passando o WhatsApp dela aí agora. Você já pode pedir aí, ó, ela entrega ônibus ou transportadora, tá, gente? Porque como esses equipamentos aqui, correio, não dá, né? Fica difícil. O puff, qual que é o puff? Sim. R$25,00. Ó, R$25,00 esse puff. Eu gostei dessa estampa aqui, ó. Eu também. E gostei dessa aqui, que é bem retrô. E dessa aqui, dessa aqui, dessa aqui. Ah, só todas que eu gostei. Gente, olha, também tem aqui pra vocês, ó, os expositores, ó, pra você que trabalha com joias, ó. Tem aqui, ó, pra você pôr colar, pulseira. Esse aqui também, ó, de colar. Esse aqui também, ó, de corrente. Vamos ver aqui. Quanto é esse? Ó, amiga, quanto é esses aqui? R$20,00. R$20,00? E esse aqui também é R$20,00? R$20,00, tá, gente? Também temos aqui, ó, tudo que você precisa é ir pra loja, ó. Tem Fast Pin, tem Tag, tem etiqueta, ó. Esse aqui a gente usa muito, né? Quem é lojista usa pra caramba. Tem esse aqui pra você colocar seu cartão de visita, né? Esse daqui, ó, pra você também é um expositor que é o acrílico. Esse aqui é de R$15,00. Esse aqui é pra óculos. Quanto que é esse de óculos? R$70,00. R$70,00 esse aqui em acrílico. Ó, gente, a numeração é R$1,00, tá? Cada plaquinha dessa daqui, ó, R$1,00, tá bom? E tem todas. Tem por número e também tem por tamanho, PMG. Uma coisa que eu também achei muito útil. Muita gente me pergunta onde eu arrumo o fardo pra colocar a minha mercadoria. Ela tá aqui no piso G1 do Total Brás, tá? Então você vai pagar R$5,00 no metro pra fazer o fardo. É muito legal porque aqui tem um monte de gente que precisa embalar a mercadoria. Às vezes não tem onde pegar o fardo. Essa dica aqui, ó, top. Outra coisa. As plaquinhas que é muito legal. Eu já escolhi aqui a minha plaquinha, que eu vou colocar lá na minha empresa. Vai ser essa daqui. Eu vou colar lá. Vocês que são maiores de 90 anos acompanhados pelos pais, pode ir lá em casa, tá? Ó, quanto que é essas plaquinhas? Essas rotulógicas é R$7,00. E essa de cima adesivada é R$5,00. R$5,00 e R$7,00. Ah, essa daqui é legal pra colocar quando você tá em porta de vidro. É de ventosa, ó. Vou pôr lá no quarto, Lívia. Vou pôr. Pra saber quando você não pode entrar. Vou pôr aquele ali, ó. As correntinhas que você tá filmando. Exatamente. Ó, isso aqui também, gente, muito legal, ó. Como é ganhado isso aqui mesmo, amiga? Eu esqueci. Painel canaletado. Painel canaletado. Ó, ela vende aqui. Quanto que é o painel? R$70,00. R$70,00? R$1,20 por R$60,00. R$1,20 por R$60,00? Que aí, ó, tá vendo aqui, ó. Ela tem aqui colocado uma placa. E aí você vai montando o seu painel canaletado de acordo com o que você precisa. Por exemplo, aqui ela tem a área de parede de 1,50m. Aquela cromada ali vai sair R$60,00, né, amiga? Ela é 1,5m. 1,5m. A de 1,20m branca vai sair R$40,00. A de 1m preta vai sair R$35,00, tá, gente? Também temos aqui, ó, manequins. Qual que é a média de preço? Ó, eu tenho os manequins dessa linha, que é a mais branca, que é a plástica, a partir de R$200,00. Plástica a partir de R$200,00. E eu tenho uma mega promoção, que é aquela ali, que tá saindo de R$130,00. Que é a mais famosinha, assim, que todo mundo pega. Que todo mundo pega, né? Vem todos os três braços, tá? Essa mais especial? A preta é a de plástico, também que ela não fez pra plano. Tá R$220,00 a R$250,00. Ah, as pretas é de plástico, R$220,00? Ah, legal. E essas daqui também? Essa é fibra. Essa é de fibra, né? R$550,00. Fibra R$550,00. Ó, aqui também tem, ó, os juvenis R$150,00. R$150,00, R$140,00, R$130,00. A gente também tem aqui o José, R$85,00 e o Pedro, R$120,00. Gente, vocês podem pedir, ó. Eu quero comprar o Pedro, você quer comprar o José. E aqui temos o meia calça, R$65,00. Esse aqui, meia mulher, R$60,00. E essa aqui que é a promoção, a colega de três braços, R$130,00. Você vai usar só dois braços, tá? Vai ter um braço reserva, gente. Pera aí. Outra coisa importante. Esse tipo de cabide aqui é muito legal. Pra você colocar conjunto, biquíni. Quanto só é esse aqui, amor? R$30,00. R$30,00 cada um? Ó, R$30,00 cromado. O José Gold é o mesmo preço? Mesmo preço. O preto? O preto é R$25,00. Nossa, bonito o preto. Tem R$25,00. Eu já tinha visto do preto. Eu vejo muito o José Gold e dourado, mas eu gostei do preto. E esse aqui? É R$30,00. R$30,00 também. Muito legal. Ah, e esse aqui é com a base de madeira. Bom pra você pôr vestida. Esse é quanto? R$15,00. R$15,00. Ó, gente. Ainda tem as araras aqui, ó. Quanto que é essa arara, meu amor? R$450,00. R$450,00 essa dupla? E essa daqui? R$350,00. Ó, R$450,00, tá? Com duas vertentes aqui, ó. A dupla. Essa aqui R$350,00, né? Você falou, ó. Essa aqui R$350,00. Completa. R$350,00, ó. Que tem aqui a parte, essa parte aqui no meio. Agora, essa aqui é a branca. Essa daí tá saindo R$130,00. R$130,00. Ah, deixa eu mostrar isso aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Ela tá de costa pra mim, mas eu vou puxar aqui, tá? Muita gente que trabalha com ateliê ou que quer fazer uma decoração usa isso aqui. É o queridinho. Quanto que é esse aqui? R$140,00. R$140,00. Mas é lindo, né? Eu vou fazer uma decoração no meu quarto pra mim colocar meus casacos e vou colocar um desses que eu acho que vai ficar um luxo. Se você concorda comigo, eu quero ver seu comentário aí, tá? Vou fazer um investimento de R$140,00. Agora vamos aqui. Esse aqui é quanto, amiga? R$250,00? Essa aí é R$130,00. R$130,00 a branca, R$250,00 a cromada que fala, né? Essa aqui? Essa aí é R$350,00. R$350,00 que é aqui, ó. Olímpica. E o tapetinho aqui que é pra gente fazer as fotos? R$30,00. R$30,00. E com o kit, ele é R$40,00. Kit R$40,00? É. Como que é o kit? Deixa eu ver. Vou pegar aqui. Ah, o kit, ó. Kit R$40,00. Já peguei esse cabide com esse daqui e com esse daqui pra você montar todos os seus looks aí e apostar na internet, né, gente? Que a internet é o que eu dito agora, né? Vamos viver a nova realidade. Se você gostou desse vídeo aí, não deixa de compartilhar com os seus amigos. Venha aqui no Brás. Tá aqui pelo Total Brás, Nilmau, H&M Plaza, tudo aqui nessa região. Você vem aqui nessa loja Esclosão do Manequins. Curtiu? Beijos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.